Já chega, eu não aguento mais, eu vou cortar esse cabelo. Não, não corta! Recupera, amiga! Cheguei com mais uma receita e cheguei de cabelo curto. Vocês não devem estar entendendo nada, quem me segue no Instagram sabe que eu já estou sem aplique. E quem não me segue, segue agora, porque vocês vão ficar por dentro mais rápido das novidades. E é isso, eu estou com cabelo curto. Não sei se dá pra ver no vídeo, porque minha blusa também é preta, eu devia ter colocado uma de outra cor, mas tudo bem. Eu estou com cabelo curto. Eu não cortei, meu cabelo já estava desse tamanho, pra quem não sabe. Eu estava de alongamento, eu estava com o Mega Hair... Como que é o nome da técnica? Ponto americano? Ponto americano. Estava gostando muito. O problema não é gostar ou não se adaptar, o problema é tempo e trabalho. O que aconteceu? Quem tem o Mega de tela não pode deixar o cabelo molhado, não pode dormir com o cabelo molhado, tem que secar bem, porque como é muito nó perto da raiz, pode acabar estragando, enfim. E eu sou uma pessoa que acordo muito cedo e chego em casa muito tarde. Então, eu estava sem tempo de ter que lavar, eu lavava, mas eu acabava dormindo com ele meio úmido, porque não dava tempo de secar muito bem, da forma que exige quem tem Mega Hair secar. E aí, eu estava dormindo com ele úmido, eu estava sentindo que eu não estava dando conta, porque eu chego muito tarde, eu chego 11, 11h30, enfim. Até eu lavar aquele cabelão, que dá muito trabalho. Até eu secar, até eu ir dormir, eu ia ter que dormir, tipo, uma, duas da manhã, e eu acordo 5h30, então, tipo, não estava dando, eu estava no meu limite. E eu não queria tirar, porque o meu cabelo estava muito curto, porque eu fiz um corte que eu não me adaptei, enfim. Só que aí, quando eu tirei, eu resolvi tirar, eu vi que ele não estava, ele estava curto, mas ele não estava tão curto quanto estava, quando eu não estava gostando nada dele. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tirar, resolvi que vou cuidar do meu cabelo, resolvi que vou gravar vários vídeos aqui mostrando o que eu estou fazendo no meu cabelo, seja para crescimento, seja para hidratação, seja, enfim, o que eu estou fazendo no meu cabelo para ele crescer. E eu realmente vou fazer coisas para ele crescer, porque o meu, a minha meta é que ele cresça até o fim do ano, um tamanho, assim, considerável. Não vou mentir, não gosto do meu cabelo curto, não estou feliz com ele assim, ele não está, tipo, 100%, não sou eu 100%, tanto que eu já fiz até uma mexinha aqui, ó, para ver se eu consigo, sabe, olhar para mim e falar assim, tá, dá para aguentar. Enfim, eu resolvi aguentar e resolvi que vou tratar ele de certa forma que ele cresça e vou gravar tudo para vocês. Então, se vocês tiverem pedido de alguma hidratação, enfim, vocês podem me deixar no comentário que eu vou tentar gravar bastante. Enquanto eu estou aguentando o meu cabelo curto, por um motivo maior, mais importante, eu acredito que no fim do ano ele vai estar bem mais, né, e eu estou muito aliviada por um lado, porque passar a mão no couro cabeludo e não sentir nada, gente, é muito bom, sério, o aplique estava muito legal, eu estava gostando muito, cabelão, amo, mas eu não estava dando conta e eu acho que o cabelo a gente tem que cuidar conforme o nosso tempo, conforme o nosso dia a dia, enfim, nossa grana, e é isso, então acho que assim vai ser mais fácil para mim até eu deixar crescer. Eu aproveito e gravo vários vídeos de dicas de hidratação, dicas de como crescer o cabelo, enfim, a gente conversa sobre o meu cabelo em outro vídeo, o vídeo de hoje é para falar de uma hidratação que eu fiz, que é a hidratação com azeite de oliva, aquele que a gente tem na cozinha, e na verdade não é hidratação, é umectação. O que é umectação? Vou resumir rapidinho, lembrando que eu fiz um post grandinho no blog com todas as informações sobre a umectação, que vai estar aqui na descrição, enfim, umectação é umedecer o cabelo, voltar com os óleos naturais do cabelo, então ele hidrata, ele tira o frizz, ele traz de novo a oleosidade natural que todo cabelo deve ter. A pergunta principal é, ah, mas eu tenho cabelo oleoso, eu posso fazer umectação? Pode, porque até os cabelos mais oleosos precisam daqueles óleos naturais para estar bonito, e lembrando que a gente põe o produto no cabelo, o cabelo absorve, o que tem que absorver, depois a gente enxaga com shampoo, então não fica oleoso se você enxaguar direito. Então, as que tem cabelo oleoso também pode fazer, enfim, eu tenho cabelo oleoso, e eu fiz, deu super certo, e quem tem cabelo normal também, enfim, a umectação é ideal que faça, assim, de 15 em 15 dias, depende da necessidade dos seus fios, aí você vai vendo, vai adaptando, tem gente que faz uma vez por semana, enfim. E tem duas formas de fazer a umectação, essa forma que eu vou ensinar nesse vídeo, que é com creme, como se fosse uma hidratação, ou você passa o azeite em todo o cabelo, dorme e lava pela manhã. Tem gente que faz isso, tipo, toda semana, uma vez por semana, e super indica. Eu não fiz ainda, a dica que eu vou dar hoje é de colocar o azeite no creme de hidratação, que pra mim deu muito certo, e eu vou passar isso pra vocês hoje, tá? Então, vamos lá, que eu passei no meu cabelo, e agora vocês vão aprender a receita. Escolha um creme hidratante de sua preferência e coloque no recipiente três colheres. Pra três colheres de creme hidratante, eu coloquei uma colher de azeite de oliva, aquele mesmo que a gente tem na cozinha. Mistura bastante, até que o produto fique homogêneo, como vocês estão vendo aqui na imagem. Pronto, é assim que deve ficar o creme, bem homogêneo, com consistência de creme normal, não parecendo que a gente aplicou aquele azeite nesse creme. A cara de louca da pessoa, gente, sem maquiagem, coisa linda, né? Então, o passo agora é bem normal, vocês já estão acostumados, passar por todo o cabelo, mecha por mecha, massageando bastante e sem aplicar na raiz, tá, gente? Essa parte é uma técnica bem diferente que eu aprendi e deu muito certo no meu cabelo. A mecha que você massageou, você vai apertar e subir esse creme em sentido a raiz do cabelo. O que vai acontecer? Esse creme vai penetrar melhor na cutícula aberta, porque as cutículas abrem pra baixo. Então, você apertando, subindo em sentido a raiz, ele vai penetrar com mais facilidade. Fazer isso mecha por mecha, depois a massagem. Agora eu tô aqui pra matar vocês o coração, com essa touca linda na cabeça. Eu vou me esperar 20 minutinhos com creme, pro creme agir e depois é só enxaguar com shampoo, lavar normal, tá? Voltei. Não é o mesmo dia, é um dia depois, porque ontem eu enxaguei o cabelo, fiz hidratação, resolvi deixar ele secar natural e acabou que não deu tempo de eu gravar o resultado final ontem, mas hoje é um dia depois, então ainda dá pra mostrar o resultado da hidratação. Lembrando que eu fiz alguns cachinhos hoje, e eu quero dizer que a hidratação é muito boa, a aumentação, na verdade, é muito boa, gostei. Deixa ele mais macio, parece, sabe? Volta da vida pro cabelo. Gostei muito, e eu espero que vocês gostem também, testem em casa. Eu sei que às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pra uns, mas dá muito certo pra outros. Então, são testes, que eu faço testes em mim e vocês fazem testes em vocês. E essa é a minha dica de hoje, a aumentação capilar. E lembrando que, provavelmente, vocês vão me ver muito ainda com esse cabelo curto. Espero que ele cresça em breve, porque eu não gosto muito dele curto. Até que eu tô gostando dele, assim, com um cachinho mais despojado, mas a minha intenção é que ele cresça. Então, vocês vão me ver bastante aqui, fazendo hidratação com produto de cozinha, que eu adoro, vocês sabem. Com produtos comprados, enfim, eu vou... Quero que vocês me deixem bastante sugestões aqui nos comentários de vídeo, de hidratação, enfim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar joinha no vídeo e comentar muito, porque eu leio todos, tá bom? Um beijo, meus amores. Um beijo, meus amores.